Vamos ganhar cota-feira aí, cruzeiro cabuloso, caralho! Tem cruzeiro, pô! Vou parar o Rafael Sob, vou jogar bola, viado! Tu não quer jogar bola, vai roubar pra Raleigh Davidson! Vai dar bota, não mudou, vira um Rock'n'Roll! Daniel, nome de remédio! Vou meter o gol, viado! Jogo anti-decisão é mais ou menos assim, ó! Olha, falta 40 minutos pro jogo e tá vaziaço o estacionamento, vaziaço a entrada, porque a galera não tem grana, né, Fih, pra ficar vindo todo jogo, principalmente a galera do interior. E é o que eu sempre falo, Mineirão só lota, interior marca presença. A galera tá aguardando a grana pra vir contra o Grêmio quarta-feira, mas quem tá vindo vai vir pra apoiar, vai vir pra cantar. Logo, hoje vai ser bem rápido, então hoje é só mais suavão mesmo. E vamos, Cruzeiro, ganhar contra o Sport aí, garantir os três pontos mesmo que o time reserva. É nóis! E Virjão aqui, ó, pirulitinho. Valeu, bora, mais um dia de Cruzeiro. Logo 53, começando aí, é nóis! Quarta-feira que não vai quebrar o palo, meu filho. Quarta-feira, barraca do povo, vai chegar aqui, é cedo, hein. Vem dia, uma hora da tarde, já tamo aqui na barraca. E não vamos tomar cerveja, caralho, Mineirão. Vem aqui pra barraca do povo, vamos tomar um latão pra se correr. Ainda tem quem vem bem, quando estão na cena pra falar o que tem, hein. Eu não, cês falam muito bem. Mas é na atitude que nós cobram vacilão, hein. Cês paga de pá, paga de pan. Ladrão, porra nenhuma, vem, bota a cara, testa a mente sã. Hoje a rua tá fria demais pra criança. E eu só vim pra ter um réveillon na França. Bem bom igual o Luan falou, sem caô. O tempo fechou pra esses puto que tão sem um puto. Vida é pequena demais, eu sei se olho na dos outros. Qual vai, qual foi, qual é? Cês tão olhando o quê? Eu ainda tô a pé. Por cima da sacada dos seis, é ruim, flor ficou gigante, é. Foi pra gringa, agora fala inglês, motherfucker. Meu sincero, foda-se, permita-se crescer, sem depender dos outros. Oi, irmão, o que cê tá achando do jogo, hein? Hoje nós viemos, mas que mais do que? Pelo cruzeiro vale tudo, né. Mas nós estamos querendo, é quarta-feira mesmo. Dois a sério, o cruzeiro pode anotar, Maldinho. E aí, vai, porra! Vai, vai! Porra, porra, caralho, porra, caralho, porra, caralho, porra, porra, puto, que loz, caralho. E aí, vai, 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 Tem quatro joguinho, Cruzeirão, 1 a 0, gol do Sassá, eu falei que ele ia fazer gol, vai meter mais um no segundo tempo agora, Sassá, é, tá rolando o sangue. Tá, 44 minutos, nós saímos antes de acabar o primeiro tempo, mas pra tomar uma cerveja. Delay né galera, tem que tomar uma cerveja, suave. Ô menino, ô menino, dá uma cerveja aí Zé. Ó o tanto de cerveja, você tem, dá uma aí Zé. Uma cerveja por favor. Então me dá uma cerveja aí. Futebol é ironia, vai que o Sobbs mete um gol contra o Grêmio, que é o que vocês vão falar. Pô, o cara tá camisa do Cruzeiro, nós temos que torcer pelo cara. Não tem que tirar a camisa do Cruzeiro, aí a gente vai gorar ele, ele fala, ah velho, você não faz mais e tal. Você chama Cáceres? Não, Cáceres é a cidade lá. Ah, a cidade chama Cáceres? É, entendeu? A cidade é Cáceres na Bolívia, e vem de lá só vai ver o jogo. Me manda um salve, me manda um salve. Só alegria. Só alegria, só alegria. É, entendeu? O que é isso? Amém. 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 Música Fira ao de jogo meus amigos, jogo muito fácil, muito suave, muito tranquilo, a torcida apoiou, cantou, fizemos 2x0, 3 pontos que interessam no campeonato brasileiro E agora a cabeça é só em quarta-feira, Cruzeiro e Grêmio, nesse mesmo local aqui, vai estar do caralho, vai dar uns 55 mil aqui nessa porra, vai estar muito louco Se Deus quiser a gente vai classificar pra final, se não classificar faz parte do futebol e a porrada vai comer, o bicho vai pegar Mas esse foi Cruzeiro Esporte aqui no Mineirão, não sei nem que rodada que é, só sei que é o Vlog 53 do canal Cruzeiro Eu espero que você tenha gostado, foi muito rápido mesmo, mas é só pra mostrar um pouquinho dos bastidores Você quer quarta-feira esse pra cá? O Ramon quer 1x1, 1x0 pra dar as pênaltis Eu vou passar nos pênaltis aí Ai já coração! Fábula então, nunca te quente Eu vou passar no tempo Aprendeu aí, véi? Aprendeu aí? Ah, mas é porque eu tava tocando no início. Eu tava tocando aquela assim, ó. Eu tava tocando o outro avião. Vai, vai, vai lá, Vitor. Nossa, que medo. Vambora, vambora, vambora. Ó, apaga a luz aí, vambora.